Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos conhecer Neon, finalmente cara, vamos conhecer a nova agente do Valorant Vai ser um primeiro contato tá, não vai seguir, não vai ter nada muito detalhado É um primeiro contato com a personagem pra gente sentir tudo junto, aquele hype, aquela emoção de conhecer algo novo que eu adoro tanto Então vamos ver primeiro como que é o passe dela né, o contrato da agente Depois a gente vai entrar, olha que lado velho, a gente vai entrar no Pratsy né, no The Range Pra gente testar a personagem e ver o que ela faz, como que as coisas funcionam Mais tarde eu lanço pra vocês um guia mais detalhado de cada uma das habilidades Explicando como elas vão funcionar, o que você tem que priorizar ou não ali na brincadeira Ok? Então aqui é real um primeiro contato, então não se surpreenda se eu ficar hypado e falar besteira Porque cara, é aquela emoção do fã né, é fã e fã aqui, você é fã e eu sou fã, todo mundo é fã Então vambora lá, a gente, vamos pegar aqui a nossa Neon aqui E vamos ver o contrato, nossa a pose dela é massa né, olha ai Ela toda... Daquela longadinha pra correr Viu? Aí temos ela dando um choque no Fênix, sensacional Nice to zap your spray Temos aqui o Valentine Neon card É aquele card padrão né, bem bacana Eu particularmente acho esses cards bem bacana Temos aqui Electrifying Temos ela cantando, que ela gosta muito, a gente sabe Nossa ficou muito bom isso aqui Nossa que irado isso aqui cara Temos aqui a personagem, que é liberada no nível 5 Pra quem não tem ela aqui, vem aqui pra compra E libera a personagem maravilhosa pra poder jogar Aí é no nível 6 Temos aqui o chaveirinho dela Bem bacana Surge protector Um protetor de surto né, pra ela não estourar de energia Temos aqui a spray dela, Neon Temos aqui o Zoomer Provavelmente em português vai estar diferente Os Olhos da Tempestade Que é o cartão dela Nossa esses cartões aqui eu acho a coisa mais linda E a arma dela, que é uma Frenzy Live Wire, muito bacana também Bem bonita Bem equilibrada Achei bem boa mesmo Inclusive é o próximo que nós vamos rushar É o dela, eu tinha abilitado agora a recente do Woman Que eu não uso, não jogo, não me importo Desculpa quem gosta de Woman Mas eu vou upar essa daqui com certeza Agora vamos ver em game Como que fica a Neon Como que joga com ela O que que ela faz Essa loucura toda Então vamos lá Pratsy Vamos entrar aqui no Shooting Test Mas eu vou entrar naquela parte dos botzinhos Pra gente jogar como se fosse um round A gente encontra três adversários Vamos ver o que que dá pra fazer com ela Nossa cara, eu tô muito... Meu Deus do céu Obrigado aí a todos vocês que são responsáveis por isso Todos vocês que acompanham o canal Que gostam do canal Das coisas que eu trago É por isso que a Riot chama a gente E eu amo Dividir isso aqui com vocês Então vamos lá Primeira coisa Vamos apertar F1 aqui Nós vamos saber que ela tem o Fast Lane Que é aquele... Eu acho que é a cortina, né? Pelos desenhos Parece a cortina Então vamos lá This way Já tampa ela direto, né? Você viu que não é na frente dela É nela Ó Vamos colocar aqui, ó Vou segurar Ó, ela já tá meio tampadinha, tá vendo? Não é como se estivesse aqui, ó Na frente dela Ela tá bem na entradinha aqui Vamos ver se curva Não curva Mesmo segurando o botão Então é reto, tá? Você pega e taca Não tem essa O bom é que é pra você Por exemplo, tem gente ali Tem gente aqui, você taca E vai lindona Desfilando Plá 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 E agora Vamos ver O... Pera aí, deixa eu ver se... Ah, dá dano eu acho isso aqui, né? A gente queria saber se dava dano Se matar ou se pelo menos... Eu vou fazer o teste com a Vandam Que eu sei que três tiros de Vandam Mata esse robôzinho aqui, ó Um Dois Três Então se ele ficar vivo A gente dá o tiro pra saber Se dá dano ou não Vamos ver Só não dá dano como mata Será que dá pra matar todo mundo? Claro, o cara não vai ficar parado no fogo Que ele é idiota Mas... Dá dano? É igual a barreira do Fênix A do Fênix só curva, né? A única diferença Sei lá Deus Fênix, hein? Tá, então já sabemos que dá dano Daqui e ali deve ter o quê? Vamos ver Encostou na parede? Sobrou Vou fazer do lado de lá pra cá Nossa, é bem comprida, cara Nossa, deve ter o quê aqui? Uns 40, 50 metros? É muita coisa Meu Deus Caraca É muito grande Vamos tacar pra cima aqui É tipo a da Viper? Se eu tacar pra cima vai embora? Não, ela tem um limite Então não é tipo a da Viper Ok Agora vamos ver o quê dela A gente sabe que dá dano Sabe que é bem comprido Não dá pra... Pra... Curvar, né? Protege dos dois lados Inclusive Beleza Então é isso Depois a gente vai fazer o guia Se vocês tiverem dúvidas Coruja Essa habilidade faz Coloquem aí nos comentários Que aí eu trago as respostas no guia Beleza? Então eu vou fazer o guia Esperando as respostas de vocês Aqui Vamos testar agora O Relay Bolt Vamos lá Que é o atordoamento dela basicamente Vamos tacar um aqui Ok Dois Dois atordoamentos Era o que a gente suspeitava Pega nela também Óbvio Como todos os outros Tá Vamos tentar fazer um kick aqui É não tão pra longe Aí Então é em sequência Um logo depois do outro Fica um tempinho Vamos ver se dá pra puxar a mira Eu acho Eu acho que é igual a do Não dá pra puxar a mira É igual a do Breach Quando pega o abalo que vem do chão Lá O impacto dele Tá Então esse Q dele aqui Dela aqui É de ricochete Caraca Caraca cara E ele tem um ricochete no chão também Caraca O que vai ter de pixel Disso aqui Cara O que vai ter de pixel Lembrando que a gente Tá sem tempo de recarga Tá sem nada A gente vai testar isso já já Ok Bem bacana cara Ah Ele não vai até o outro lado É ele tem uma Ou tá batendo na placa Acho que ele tá batendo em algum lugar É ele tá batendo Deixa eu botar mais Nossa velha Roubada hein Dá pra fazer uns Nossa o que vai ter de pixel desse boneco Tá Então essa daí É o stun dela Tem dois stuns Que você provavelmente vai comprar A gente já vai testar isso aí A gente vai olhar ali os valores E agora vamos pro E Que é a corridinha Que todo mundo tava comentando Você aperta o E Ela entra no modo corrida Olha aí ó Não pula mais alto Tá Não tem o pulão O pessoal achou que é T Não é um mega pulo É um pulo um pouco mais longo sim Não é um mega pulo Porque ó Aqui a gente vem correndo Ó Eu vou tentar pular ali naquela faixa Ali ó A gente cai aqui Agora vamos correndo Tá um pouco mais longe Tá vendo Não é um Mega pulo Mas é um pulo de respeito Vamos ver o nome da habilidade Que é a High gear Você pode alterar Eita Peraí Você pode dar uma deslizadinha Nossa mas é beminha né Não é uma parada de outro mundo Peraí Vamos esperar carregar Aquela rápida mágica da edição Meus queridos Não esquece que a live tá rolando Nesse momento Assim que você acabar de ver esse vídeo Me procura lá na Trovo.live.coruja Igual está aqui na tela É só você digitar no seu navegador Ou baixar o aplicativo da Trovo E procurar Coruja Com dois os Igual você procura aqui no Youtube E você vai tá lá comigo Naquela live deliciosa Trocando uma ideia E falando muita zoeira Porque a nossa live Só tem gente bacana Tô te esperando Todos os dias tem live Praticamente Se você quiser ficar por dentro Me segue no Instagram E me segue no Twitter Que eu tô sempre avisando por lá Beleza? Prontinho Carregado Então vamos lá Vamos Vamos tentar ver o que ela faz aqui Eu vou apertar aqui o botão direito Que é o tiro alternativo do mouse Pra ver o que ela faz Vamos ativar Tá vendo? Ela dá uma leve deslizadinha E desativa a corrida Tá? Ó Você tá com ela ativada Você deslizou Ela Ela Para E não usa mais Ó Se você puxar uma arma também Então não dá pra atirar correndo Como o pessoal imaginou Ah vou pegar a arma E vou sair atirando correndo Não vai Não vai arreolar assim Não é um patinete tão roubado Mas ainda assim ó Sacou? Você pode entrar Virando no cara ó Como se fosse um dashzinho Da Da jet ó Você pode passar Ó E virar né Ó Você dá literal Uma Nossa e vai longe até né Se deslizar dela Ó Se eu deslizar só pra frente Não vai tão longe parece ó Olha que interessante Pode ser só a sensação É acho que é só a sensação mesmo Porque quando você vira Ela parece que desliza muito Nossa Nossa isso é muito gostoso Ficou muito fluido Muito gostoso E é isso aí Não deixa rastro Não deixa nada Você só fica realmente Mais rápido É um bônus E a barrinha demora Bastante pra voltar ó É bem lento Pra voltar Inclusive Não é pra realmente Você usar o tempo todo E eu imagino Que tem uma carga ali Tá vendo que tem duas carguinhas Do deslizar ó Deve ser uma carga Duas cargas E aí você não pode mais deslizar Eu imagino que seja isso E a gente vai lá testar agora Agora vamos ver a ult Vamos ativar a ult Ativar uma ult Você descarrega a barra Ela fica full Pelo que a gente pareceu ali E aí você tem um tempo De ativação dela Vamos ativar aqui Só pra gente ver Ela reseta quando você mata Não Isso aqui vai nerfar Com certeza Tem condição isso aqui Olha o dano disso gente E ela já fica rápida Ó Meu Deus cara Riot Qual o seu problema? Assim Não me parece justo Com os demais personagens Vamos entrar ali no The range aqui Pra gente testar ela Como se fosse uma gameplay Vamos lá Aqui é como se fosse uma gameplay A gente vai comprar a habilidade Vai adentrar Eu vou até botar no médio Pra gente ter uma sensação Depois eu põe no difícil Pra gente ver como que fica Vamos lá Vamos comprar aqui Cada bolt dela custa 200 E cada fast lane custa 300 Acho que esse fast lane aqui Tinha que custar pelo menos uns 400 E acho que o relay bolt dela tá bom O full high gear Seria a habilidade de assinatura dela Então a gente não compra Beleza Já temos a ult Eu vou entrar primeiro Com a ult Eu vou primeiro entrar com a ult Eu acho que eu quero ver O impacto disso em game Porque lembrando Se ela tomar um headshot Ela morre né Então vamos lá Primeiro eu vou usar as habilidades Vai Pra gente ver como que funciona Vamos tacar uma aqui Tem um lá no fundo Vamos tacar aqui O relay Não passa pela parede Tá vendo Meu Deus Passa pela parede Meu Deus Passa pela parede Aí beleza Gastamos E agora vamos gastar aqui a corrida Go 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 E eu quero testar a ult Se vai resetar a barrinha O cara já não conseguiu Se acertar Meu Deus Aí vamos agora ativar a ult Reseta a barrinha E ó Cara Vamos agora só passar na ult Eu quero só passar na ult Vamos passar só na ult Eu quero Eu quero só ver o nível De zoeira Que tá esse personagem Vamos lá Vou comprar só o colete E voltar Vamos lá Velho Vamos botar no difícil Ah, dá pra você sair da ult Tá vendo Ó, você fica ultado Tá legal Você sai da ult E você pode voltar pra ela Enquanto você tiver barrinha Agora eu vou botar no difícil No médio É bem mais ou menos mesmo No hard é tipo Dá um headshot Então vamos ver Se vai rolar esse um headshot E a gente vai perder a ult Bora Vamos lá Tá Dá pra responder ela Então Não é uma coisa de outro mundo Mas ainda assim Você pegar os caras flanqueados Vai ser muito pior que a Jett Porque ela não tem recoil Não tem nada, né Você sai correndo E mete bala Vamos lá de novo Vamos comprar só o colete É, ó É, dá pra responder Mas na mão de uns pro play Isso aqui vai ficar feio, tá É headshot Porque se não for headshot Meus queridos Se ela se curar, né Se ela se curar Seria bem roubada Aí ela seria escrota Vamos tentar mais uma vez aqui É Dá pra responder Dá pra responder Não é uma coisa de outro mundo Ela não fica vulnerável Igual a galera comentou Mas ela reseta Quando você mata Ela mata bem rápido Não tem headshot Você fica super veloz Você pode sair da ult e voltar Então essas foram assim Minhas primeiras impressões Da personagem Claro que a gente vai jogar com ela Vai testar ela em game Vai fazer o arranca-raba Aquela coisa toda, né De início A gente vai basicamente Só ter essa primeira impressão Lembrando que esse vídeo Foi a primeira impressão Assim como se você pegasse O boneco agora Fosse entrar no The Range E testar É o que eu fiz Agora eu vou desmiuçar Esse boneco Vou testar coisa por coisa Em todas as situações O que destrói O que não destrói O que quebra O que não quebra O que limpa O que não limpa Fio do Cypher Ela tira Não tira O fogo dela quebra O negócio do Cypher Não quebra Tudo isso eu vou testar E vou trazer pra vocês Num vídeo mais completinho Ok? Isso aqui foi só um primeiro contato Só pra gente ter aquele hype delicioso Com a personagem Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece De me seguir aqui Comentar aqui embaixo As suas dúvidas Pra eu tirar E também não esquece Que eu vou estar em live Jogando com ela Agora Na hora que esse vídeo saiu Ok? Então Corre lá pra você ficar comigo Numa live gostosa Trovo.live Barra Coruja Chega lá me falando O que que você achou dela Porque eu vou estar jogando com ela E a gente vai trocar Aquela ideia maravilhosa Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui